Então, bora lá, meu povo. Vou começar aqui pela entrada, né? A Anissa Pauline a gente colocou já uma... Não, acho que já tinha até um aramezinho ali, ó, pra estender roupa, né? Aqui faz um sol muito gostoso. Até pra tomar um banho de sol pra poder se bronzear, também faz um sol gostoso. E aí ficou assim, arrumadinho. A gente vai até pedir depois pro rapaz vir aqui cortar a grama. Ó, o carrinho do Ian ficou aqui também. E aqui ficou com os brinquedos dele, tá? Só que pra não entrar bicho, nada, a gente coloca pra dentro do quarto. E depois a gente tira pra ele ficar brincando aqui durante o dia. Então, vamos lá, coltando o tapetinho aqui. E... Bem-vindos à nossa casa. Logo que vocês entram aqui, vocês vão ver que tem uma mesa. Ficou aqui a nossa mesa, né? Ó, ficou aqui. Por enquanto tá aqui. Aqui já temos a sala. A gente ganhou o sofá, chegou ainda agorinho. Então, eu tava esperando ele chegar pra gente poder gravar pra vocês esse clube com a casa completa já arrumadinha. Então, tá aqui tudo arrumadinho, ó. TV. Wi-Fi só amanhã. Ou seja, só hoje, né? Aliás, que o vídeo vai estar sendo lançado no dia que tá chegando o Wi-Fi. Então, pra vocês é hoje. Pra gente é amanhã. Porque eu tô gravando o dia antes. Mas, enfim. Aqui tá o sofá. Retrote que a gente ganhou. Colocamos também o tapete, que era nosso já. Realmente eu lavado ele. E aí deixamos aqui. Aqui ficou o painel, a TV tudo certinho, tá? Ventiladorzinho. Tem armador de rede também, pra gente poder armar a rede. Aí, esse espaço aqui ficou mais vazio, né? Gente, a minha pretensão era depois, com o tempo, ter um cantinho do café aqui, né gente? Que ficaria lindo, né? Pra ter as banquetinhas, ó. Tá vendo? Aqui ficou a parte do micro-ondas. Já com liquidificador, com a cafeteira, a pipoqueira. Tudo certinho, ó. Os temperos com aqui. Aqui ficou a geladeira. Armário. Essas coisinhas. A gente mudou muita coisa de lugar também. Coisas que não eram aqui, por exemplo. O mantimento, a gente mudou. Eu tô me adaptando. Tem hora que eu esqueço muitas coisas. O puxa-saco. Que se você não tiver um puxa-saco em casa, você não é pobre. Então não pode ter que ter um puxa-saco. Aqui tem um filtrozinho na pia, tudo direitinho. Ó. Fogão, coisa desse lado também. Então ficou assim, por enquanto, tá? É o que a gente tem de imóveis. Então ficou assim, sala e cozinha. Vamos ver vocês agora. O banheiro que não tem muito mistério. Vocês vão querer ver. Eu sei, eu sei, meus amores. Então vamos lá. Olha eu aqui, ó. Então o banheiro ficou assim, gente. Bem tranquilizinho. Coloquei o sabonete que ficou até repor. Tá acabando já líquido. Aqui é o cheirinho, né? A foto que eu ganhei da minha prima. Ao The Easy. É... Tô casando dela com o meu primo. E aqui, ó. As coisinhas de... Isso da gente. Mas que não são só da gente que dá pra gente compartilhar. O que dá pra gente compartilhar com isso aqui? Por exemplo, chegou alguma visita que a gente tem a pasta aqui. Tem do dor, se quiser colocar. O perfume, o provetor, alguma coisa pode usar também. Aí tem uma toalhinha aqui. Aqui ficou... Olha as coisas lá em cima. Ficou alta até porque você se... Ela é baixinha, né? Tem um espelhinho normal. Coisa normal, gente. Aqui atrás ficam os toalhos, ó. Colocou nesse suporte aqui. E aqui ficou assim, arrumadinho aqui. O BDzinho do Ian. Vou mostrar pra vocês agora os quartos, tá? Então, só dois quartos. Porém, um é quase que um quarto de bagunça, né? Então, bora lá. Começando aqui, gente. Tem a cama. Nesse primeiro quarto, quase que a gente dorme. Tem a cama. As paredes estão assim, brancas. Porque a gente não colocou nada na parede. Nem quadro ainda, por enquanto. Só desse lado que eu coloquei os três nichos, ó. Aí aqui tá, como dá do Ian. Ali tá a minha poltrona. Eu coloco um pano por cima porque a Nicole fica dormindo nela. Então, a gente deixa um paninho pra não ficar tanto pelo. E quando eu preciso gravar nela, eu tiro o pano. Aqui, ó. Tapetezinho. Tudo arrumadinho. E o guarda-roupa, tá? E aqui está liso, bonito. Só tomando banho. Ele gosta de tomar banho assim. Enfim. Aqui atrás a gente colocou também um suportezinho pra colocar as bolsas, máscaras. E vamos pra outra parte aqui do outro quarto, que é esse quarto aqui, gente. Esse aqui ficou, como eu disse, as bolsinhas do Ian, que ele vai usar lá fora. Quando a gente colocar pra fora, de manhãzinha ele brinca lá à vontade. Ficou o espelho aqui, ó. O meu espelhão ficou aqui. Aqui ficou o guarda-roupa, né? Com as minhas coisinhas de maquiagem. E também bijuteria, umas roupinhas do Ian, ursinha, essas coisinhas, tá? Então, nesse quarto ficou assim, exatamente desse jeitinho. Depois de um tempo a gente dá um jeito como é que vai ficar nele ainda, tá? Enfim, esse quarto vai ser um quarto mais ou menos de hóspede, de visita. Futuramente, se Deus quiser, a gente tiver condições de comprar uma cama melhor pra nós. Porque a nossa cama tá toda acabada, tá com buraco já. Então, a gente passa essa cama pra cá, pra ficar pra visita. E aquela, e a gente fica com uma nova. Mas isso é com o tempo, tá, gente? Fechar aqui. Esse aqui não tem fechadura, ó. Então, a gente também nem precisa. Aí ficou o quadrinho aqui de Nicole e o quadrinho do Ian. Enfim, gente. E as minhas estão ali, xeretando o sofá. E eu não quero nenhuma das duas no meu sofá pra não estragar igual o outro, viu? Você tá me escutando? Não quero que você estregue o meu sofá novo. Bora. Enfim. E aí, por enquanto tá assim. Eu vou mostrar pra vocês também lá fora. Eu vou lá fora com vocês. Pra vocês terem uma ideia de como é que tá. Tá? A gente tá fechando aqui por causa das meninas. Que elas saem e ficam querendo fugir. Deus me livre. Enquanto não tiver o gradeado aqui, a gente tá em paz. Ó, as bonitas. Tu tá tomando banho, filho? A calcinha ali é da Cecília, viu? Não, minha. Eu só uso fio dental, porque não é minha. Ó, lavanderia. Ó, lavanderia. Eu esqueci de acender a luz, gente. Desculpa. Tem luz aqui, mas eu esqueci de acender. É lá dentro que acende. Então, aqui ficou nossa bagunça, lavanderia, ó. As coisinhas. As bicicletas. Enfim. E é aqui, né, amor? Ó. Que os gatos vão ficar, né? É. Que chuva, que sol. Os outros gatos vão poder se alojar aqui no tempo de chuva, no tempo de sol demais. Mas eu tô certeza que eles vão amar ficar ali, gente. Não tem como. Porque é muito gostoso de ficar a graminha. A gente tá amando. As meninas já saíram aqui fora, viu? A gente conseguiu deixar, né, amor? Depois a gente grava pra vocês um pouquinho. Pode ser. A gente consegue filmar pra vocês, fazer um vlogzinho, mas pra vocês. A gente deixa a Nicole e a Sofia sair, só que a gente fica de olho. Com medo delas pularem o muro, alguma coisa. Mas elas conseguem tomar um banho de sol aqui, já solto. Então, assim, elas tão amando. Tá todo mundo amando a moradia. Ele só toma banho gelado se for aqui fora. É. Tá sem chuveiro elétrico. Aí, pra esquentar a água, pra estar ali na banheira, mas ó quando, que ele fica chorando. Ele estranha por causa do box, é estranha. Aí, a prefeita tá aqui na pia. Ele já vai dormir, que ele não dormiu à tarde. Né, amor? É. E é assim que está a nossa casinha, gente. É. Ficou muito bonitinha, arrumadinha. A casa é muito grande, pra gente ter poucos móveis. Mas, gente, pra vocês verem, né, a gente tava naquela casa e o móvel parecia que tava... A gente só tinha sala e cozinha dormindo. No quarto não se vinha, então a gente dorme no quarto, direitinho. Ó a outra. Falei pra ela, Zaca, eu não quero ela ali em cima, mocinha. Bora. Bora, bebê. Enfim. Porque a gente não é pelo. Não. Porque ela arranha mesmo. A gente não deixa pra escura com nada e pelo, não. Porque pelo nem pôr, sai. A brisinha dela é de bicho. É. É porque ela vai arranhar e vai rasgar o sofá todinho, igual o outro aconteceu. A gente não quer isso. Então, por isso. Ah, as coisinhas de Sofia ficaram aqui embaixo. Sofia, não, a gente é filho de Nicole, né? Todas as duas. É. Água e comida, a gente deixou aqui. A gente tava falando, mas acabou que o vídeo parou por causa que eu tô com pouca memória. Mas já esvaziei aqui a memória. Enfim, gente. Falei que tava indo lá na casa, né, da comida. Três dias ao dia, amor, vai lá na outra casa pra poder ver os gatos, cuidar deles. Enquanto o portão não chegar pra trazer eles pra cá. Tá tudo aberto, eles estão dentro de casa. Tô fazendo cocô e xixi, safadinhos. Mas eu vou limpar, vou entregar a casa da mulher cheirosinha. Isso. E eles vêm pra cá. É, a gente não vê a hora, os coraçãozinhos tá partindo. Vou lá de manhã, de tarde, de noite. Porque pra eles também é triste. Eles viviam com a gente lá, escutando barulho do Ian direto. Gritos de Cecília. Oi, meu amor. Oi, meu amor. E de repente não tem mais ninguém lá sem eles. Então, é triste. Gente, é estranho chegar dentro do quarto e dormir. Mas é tão gostoso também. É, fazia tempo que a gente dormia na sala, né, amor? É. A gente tá dormindo isso aqui, tá sem internet. Então, oito e meia, nove horas a gente tá dormindo. Já faz dias que a gente tá sem internet isso aí. O Ian? Sobrevendo de dados móveis. Eu consigo, inclusive, baixar o filme. Ai, meu amor. É, eu consigo baixar o filme pra gente assistir a noite ainda pra inverter um pouquinho. Porque de resto a gente fica sudia aqui sem fazer nada. A não ser a amor, a irmã da casa. Ou com o Ian. Gente, parece assim. Não tem muita sujeira. Eu amo. Não tem muita sujeira, é só um pozinho. É, bem tranquilo aqui. E nem vê muito cabelinho. Cabelo pelo essas coisas, é diferente. Aí, disse que a Nicole tá dormindo com nós de novo. É, voltou dormir com a gente, Nicole. É, tem hora que ela tá na cama. E ela tá ali. Gente, ela tá amando. Porque ela não fazia detalhar com a gente. Ela dormiu no meu pé. Só que ela usa porque ela tá no cio. Ela fica botando miada em cima de nós. Aí eu tiro. E eu adoro. E eu acordo e ver, ela fica irmã. Irmã. E a Sofia fica lá na sala. Sofia, eu não gosto de dormir presa. Ela tá mamando. Sofia, eu não gosto de dormir presa, gente. Ela fica bumiada. Eu só tô vendo como é que vai ser o sofá de nua pra deixar ela sozinha com esse sofá. Porque ela não gosta. Não gosta de jeito nenhum. Ela fica a noite toda perturbando pra sair do quarto. Nicole não, é de boa. Nicole dorme, parece uma criança, Nicole. É, Nicole gosta. E aí, gente? Gostado? Gostado da nossa casinha. Com o nosso guarda-roupa. Como o quarto é grande. O outro também não, mas como eu disse, né? O quarto que o Ian não vai dormir tão cedo. É. É semente só pras pessoas que vêm. A gente quer comprar outra cama, que essa cama tá muito ruim. Tava explicando pra eles que a cama tá muito... Chega dói nessa cama. É, tá com um buraco ali já. Fica descendo. Gente, essa cama foi 300 reais há um ano. É, vocês veem, né? 300 reais é muito barato. É aquelas que fabricam, né? Que esses pôr que fabricam. Aí, já faz um ano e pouco, né? Essa cama. A gente comprou... Vai fazer dois anos, na verdade. A gente comprou na outra casa, no Iga Pocah, que morava. Então, tá ruim. Só que aí não tá podendo gastar, né, gente? Então, vamos ficar um pouquinho de tempo ainda com ela. Mas tá prejudicando muito a gente. A cama. Muito, muito, né? Então, gente, deixa o seu like. E comenta aí se você gostou da nossa casinha. O que você achou. Vai ter muito vlog. Muita trollagem. Muita receita. Muito tudo aqui nesse canal. Um beijão, né? É. Deixa o seu like. Comenta. E compartilha, gente. Pra chegar aí. Vai no outro canal e... E... Como é que você diz, amor? Se inscreve. Lá. Vai botar vídeo pra lá também. Porque é muita coisa. A gente já falou isso há um ano, gente. É. Mas é porque eu tô... A cara, assim... A cara nem pega, hein? Gente, eu passo o dia todo jogando. Faço as coisas tudo cedo. E eu fico jogando o meu jogo. Eu tô cinco dias sem jogar o jogo pra ganhar. Nem que seja dois centavos, gente. É, boninha. Né, amor? Dá um tchau. O Ian quer dormir. Eu quero jantar. Tô uma boa. É, meu amor. E eu vou escovar um dente, tirar essa roupa, tirar a make e deitar também, assistir um filminho e dormir. Amanhã sendo. Porque em nome de Jesus, amanhã tem o Wi-Fi nessa casa. Amém. Voltando de story. Tem um rapaz que vai consertar a torneira que tá quebrada. Então, gente, já fiquem ligadinhos também lá no meu Instagram, que eu vou estar postando muito story nessa casa, viu? Muita rotina, dia a dia, tudo pra vocês. E é isso, gente. Jogar aqui pra mim. Obrigada por vocês terem assistindo o nosso videozinho. Bom dia. Deixa o like. Deixa o like, né, filho? Pra dizer que ele fala, a gente tem que ter que falar. Deixa aí, filho. Deixa o like. Como é que não deixa o like essa criança pedindo, gente? Tem que deixar o like. Ele tá pedindo, gente. Deixa o like. Tá bom, mamãe. Tá mostrando. Ele quer segurar. É o Ivo, porque ele quer se ver e não consegue. Peraí, meu amor. Mas é isso, meus amores. Vou demorar muito não pra não agoniar aqui o Ian, que ele tá com sono. Fiquei com Deus, só que com os peitos e fotos que ele tá rindo de mim, porque ele tá mamando. Enfim, fiquei com Deus, tá? Obrigado por terem assistido. Muito like, compartilha o vídeo. Eu amo crescer esse canal e vamos bombar muitos vídeos todos os dias agora nessa casa nova, tá bom? Beijo, fui. Amo vocês. Tchau.